A presidenta Dilma Rousseff está viajando para Caracas, Venezuela, onde vai participar da terceira cúpula da América Latina e Caribe sobre integração e desenvolvimento. O repórter Adilson Mastelari já está em Caracas e traz informações. A Venezuela está recebendo chefes de Estado de 33 países, por isso o esquema de segurança aqui em Caracas foi bastante reforçado. Esses chefes de Estado vão participar da terceira cúpula da América Latina e Caribe, a CALC, que é um encontro para o fortalecimento da integração regional. E nessa oportunidade vai ser concluído o processo de criação da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. A CELAC teve origem em 2010 na segunda cúpula que foi realizada no México. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, para o Brasil, a CELAC vai ajudar a ampliar tanto o diálogo político quanto os projetos de cooperação para a América Latina e Caribe. E deve facilitar também na consolidação da própria identidade regional e fortalecer essa integração. A presidenta Dilma Rousseff já está aqui em Caracas e vai participar de encontros de chefes de Estado. Primeiro compromisso dela nesta quinta-feira, uma reunião trilateral com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Depois, ela tem uma reunião bilateral, dessa vez apenas com a Venezuela. Mais informações nós teremos durante a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Você acompanhou de Caracas informações do repórter Adilson Mastelari sobre a viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff à Venezuela, onde vai participar da terceira cúpula da América Latina e Caribe sobre integração e desenvolvimento. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar conosco pela NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, pelo site da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.